Música Oi gente, eu sou na ET do blog Love Triangle e eu passei para a próxima etapa do desafio Love Fashion Vlogs Eu estou muito feliz porque eu estou concorrendo contra as 24 meninas muito talentosas Então imagine a minha felicidade de estar entre as 25 escolhidas E eu estou aqui para gravar o terceiro desafio e vou contar um pouco mais para vocês da minha vida de blogueira Contar um pouco mais para vocês sobre o meu blog E na verdade eu nem me considero assim tão blogueira porque eu faço outras coisas além disso Eu sou designer na TV Gazeta, eu trabalho com redes sociais lá, que é a emissora aqui de São Paulo Eu faço faculdade de rádio e TV e isso que me motiva a gravar tantos vídeos porque eu gosto muito de trabalhar com isso na minha vida profissional também E eu tenho amigos, eu tenho namorados, eu tenho família e aí eu tenho que conciliar tudo isso com o blog Eu faço por amor mesmo e tento sempre separar um tempo do meu dia para me dedicar a isso que eu gosto muito de fazer Então eu acho que era legal mostrar para vocês essa minha vida difícil de conciliar as coisas e eu mostrando minhas dificuldades E vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim e eu vou responder algumas perguntinhas que a Petit Juli me fez E é isso, então hoje eu estou indo trabalhar, eu entro uma hora no trabalho Eu trabalho aqui na Paulista, que é tipo o lugar mais legal, eu trabalho do lado do shopping na cidade de São Paulo Que está aqui atrás de mim e aqui tem sempre coisas diferentes, arte, tem pessoas diferentes, tem tudo por perto aqui Então é muito bom trabalhar aqui Bom gente, eu estudo aqui e trabalho aqui no prédio da Gazeta, que está o escadão, ali tem o paredão da Gazeta Quem é de São Paulo deve conhecer que é tipo um ícone de São Paulo, da Avenida Paulista E eu amo esse lugar, ali em cima está a antena E é isso gente, vou trabalhar agora, tchau Bom, aqui é onde eu trabalho e tem a parede mais cool ever Olha ele O que é isso? Não vai gostar disso Será? Tem vários grafites de vários artistas e esse é o Aaron Olá, tudo bem? Linda, concentrada, fazendo altas artes Hoje estou aqui do trabalho, que é o lugar mais legal do mundo E maravilhoso E eu faço artes para as redes sociais da TV Gazeta, junto com o Aaron E é isso Deixa eu trabalhar, né? Daqui a pouco os chefes voltam do almoço Que não posso ficar nessa zoeira não Tchau Tchau o trabalho de um andar acima de onde eu estudo é muito bom é muito perto no mesmo prédio tudo e agora estou na aula de locução e também cheia a sala sem ninguém só tem eu e agora vou dublar um documentário e vou mostrar pra vocês como é que é uma das aulas mais legais e é a primeira vez que eu faço isso os cientistas finalmente começaram a entender o que é exatamente a atenção e que forma ela toma no cérebro é só atenção que você tem de culpar se foi enganado agora é uma da manhã e meu dia está oficialmente acabando espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais como é meu dia a dia eu achei legal mostrar isso para vocês entenderem porque eu gosto tanto de ter um blog que essas coisas que eu faço fora blogar me inspiram tanto e me dão muitas referências legais o fato de fazer rádio tv me faz ser muito apaixonada por vídeo eu tenho muitas matérias relacionadas ao assunto que são super legais e tudo que eu penso eu penso me der pra vídeo tipo é uma coisa que eu gosto muito de fazer eu gosto de trabalhar o layout eu gosto de trabalhar as fotos eu gosto de editar os vídeos porque eu realmente gosto não acho uma parte chata é complicado da trabalho mas é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer tão bom gente é isso agora eu vou dormir que amanhã tem mais eu vou mostrar mais coisas pra vocês amanhã até lá oi gente bom vocês viram como que é atribulado minha rotina e se ficam perguntando quando eu tenho tempo para fazer as coisas para o blog eu faço agora na parte da manhã são oito horas da manhã já tô aqui acordada maquiada linda e vou gravar um vídeo customizando uma calça boyfriend e eu costumo fazer assim na parte da manhã eu faço as coisas para o blog quando eu não tenho prova não tem alguma gravação e também eu uso os finais de semana quando sobra algum tempinho para gravar os vídeos editar os vídeos e é assim que minha rotina a gente é tudo encaixadinho corrido para dar tempo de fazer tudo porque eu amo muito e não posso abandonar bom vou lá gravar e vou mostrar para vocês um pouquinho o ruim é que ela tá bem larga e que ela tem essa lavagem um pouquinho antes quadra né então vamos trabalhar nisso e modificar e deixar ela do jeito que eu tava querendo vou responder a primeira pergunta que a pedido ele me fez e eles pediram para mim escrever uma palavra e isso é difícil né eu fiquei pensando uma palavra só eu fui pedir ajuda do meu pai ele disse que ele acha que eu sou autêntica e aí eu acho que essa palavra acabou me definindo porque eu tenho que colocar um pouco de personalidade um pouco não total personalidade tudo que eu faço tanto que o blog é assim eu não costumo falar de moda de tendência de moda para você seguir porque eu acho que estilo é muito importante que eu falo do que eu gosto eu falo do meu estilo e eu acho muito legal eu gosto de ler outros blogs que tem essa personalidade também então acho muito importante de todos os jeitos eu procuro deixar isso muito forte muito autêntico muito eu assim a segunda pergunta que a pt jolim me fez foi porque eu tenho um blog então achei que eu mostrar esse do it yourself pra vocês ia explicar um pouco de como o blog começou e as minhas primeiras postagens eram do it yourself porque eu já fazia do it yourself antes de ter blog e eu postava alguns no facebook e as pessoas perguntavam tipo como você fez e isso foi me movendo no jeito que eu comecei a explorar outras áreas de blogar comecei a falar de moda comecei a falar de estilo e aí o blog foi tomando o jeitinho que é hoje então eu acho que é por isso que eu tenho blog porque é um canal onde eu posso extravasar a minha criatividade assim onde eu posso colocar as referências que eu aprendo então o blog pra mim reflete isso e é por isso que eu tenho blog eu gosto de fazer como eu disse até as partes técnicas que todo mundo acha mais complicado eu amo fazer e hoje que vocês conseguem entender um pouquinho agora melhor porque que eu gosto tanto e porque isso tem tanto a ver comigo a terceira pergunta que ele me fez foi qual a melhor parte de ser blogueira parte pra mim é poder ter o contato com outras meninas e ajudar elas de alguma forma uma das provas mais concretas disso foi o texto que eu postei o primeiro desafio do we love fashion blogs eu fiz meio que um desabafo sobre a aparência sobre minha aceitação do meu próprio corpo e o retorno foi muito legal muitas meninas vieram comentar identificando falando que passa pelas mesmas inseguranças pra vocês verem como é louca essa correria e como eu tenho que aproveitar o tempo da manhã para fazer as coisas para o blog eu já deixei a calça secando no varal quando sair o resultado eu posto no blog vocês vão ver o vídeo completo vai ficar bem legal e agora estou editando outro vídeo antes de ir para o trabalho preciso finalizar o vídeo ainda falta responder duas perguntas que a piti julie fez a primeira quais são meus planos para o futuro eu nunca tive pretensões financeiras com o blog eu sempre fiz por amor para compartilhar as coisas que eu gosto mas agora ele está começando a dar certo começando a crescer quem sabe se eu começar a ganhar uma graninha vai ajudar muito e o meu sonho é trabalhar com produção de vídeo a crescer no youtube que é coisa que eu gosto de fazer com qualquer projeto e se for com o blog eu ia amar muito mais então esse é meu sonho com o blog a outra pergunta é porque eu mereço ganhar a viagem essa é a mais difícil mas eu acho que eu eu me esforço muito pelo blog eu dou muito meu sangue eu me desdobro em mil para conseguir conciliar tudo e suprir as necessidades dos meus leitores produzindo conteúdo interessante sempre então acho que ganhar a viagem seria uma recompensa muito grande e faria eu acreditar muito mais em mim mesma é isso gente quem gostou dá um joinha se inscreve no canal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau